Eu acredito que, principalmente para nós jogadores, a gente tem que mudar. Eu acho que a Libertadores é diferente do que você disputar um estadual. Eu acho que a gente tem que entrar amanhã aqui vai ter catimba, vai ter torcida, vai ter arbitragem. Então a gente vai ter que jogar contra todos esses aspectos para que a gente consiga o nosso objetivo. Porque a gente sabe que Libertadores não é fácil. Mas já visto aí que alguns já disputaram e sabem o quanto é difícil. Independente do time ter qualidade ou não, eu acho que cada jogo tem sua história. E a gente espera construir uma história bonita amanhã. Está sendo importante, está sendo bom. Acho que o Kuka está passando a sua experiência de campeão também de Libertadores. Sabe o quanto é difícil essa competição. Então acho que o mais importante é nós jogadores assimilar o mais rápido possível o que a gente está pedindo dentro de campo. para que os resultados venham e a gente consiga classificar para a próxima fase. Vem para a Fã. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.